Um homem encontrado com um tiro, isso aconteceu no final da noite dessa quinta-feira na região do Campo do Santana, no extremo sul aqui de Curitiba. E pelas investigações que já foram feitas ali no local, a polícia vai ter trabalho para solucionar esse assassinato. Porque ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabia de nada. Roda! Limite entre os bairros Umbará e Campo do Santana, extremo sul de Curitiba, moradores da região ouviram disparos de arma de fogo e depois encontraram um homem caído no local, ainda com vida. O corpo de bombeiros foi chamado, veio até a avenida, mas infelizmente não teve mais o que fazer. A vítima não resistiu aos ferimentos. O homem, que aparenta ter 30 anos, morreu com pelo menos um tiro na região da cabeça, na rua Vereador Ângelo Burbelo. Não plenamente identificado, nenhuma testemunha aparentemente viu o crime, apenas escutaram os disparos vizinhos aqui da região. Estamos buscando câmeras, estamos buscando qualquer informação que leve a elucidação desse crime, aparentemente uma pistola. Estojos estão aguardando a criminalística serem recolhidos pela criminalística. E buscamos aí um pedido de ajuda à comunidade que informe através do 0800-643-121 e que nos traga informações sobre esse homicídio ocorrido aí nessa noite. Esse telefone que aparece aqui na tela embaixo é o telefone direto da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, tá? 0800-643-121 e é importantíssimo. A polícia parte do zero. Informação é tudo nessa hora. Informação é essencial, né? Crime para ser solucionado tem que ser rápido, depois vai complicando cada vez mais. Se você aí da comunidade viu, é só você ligar para esse local sem se identificar mais um assassinato que acontece aí na região.